Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Web na Abra Software. Eu sou o Denis de Mello, executivo na Abra Software, focado em soluções Autodesk. É um enorme prazer ter vocês aqui conosco. E deixo aqui o convite para nos seguir em nossos canais digitais. Por lá vocês terão acesso às próximas agendas de lives e também muito conteúdo relevante de nossos fabricantes. Pessoal, hoje a nossa live é sobre inovação, é sobre eficiência no setor de energia. Acredito que trará bastante insights a todos aqui presentes. Contamos com a presença da Joyce representando a Autodesk e também do nosso consultor Heitor. Pessoal, o nosso chat já está aberto a perguntas e no final vamos respondê-las, tudo bem? Já estou vendo a Joyce aqui. Joyce, fique à vontade para assumir o comando. Olá Denis, muito prazer, muito obrigado pelo convite de participar desse webinar para o setor de energia elétrica. E hoje eu vou fazer uma pequena introdução mais de como a Autodesk tem trabalhado aí no setor de energia elétrica para abrir a palavra aí para o Heitor, que tem uma ampla experiência aí na parte de projetos de geração, distribuição e transmissão. Então, só fazendo uma abertura aqui, eu vou compartilhar minha tela para trazer um pouquinho uma visão de como a Autodesk tem trabalhado nesse setor. Então, o que a gente tem visto na maioria das empresas que a gente tem trabalhado é uma grande tendência, que já nem é mais tão tendência nos diferentes setores que envolvem construção e gestão de ativos, que é a questão da transformação digital. Se a gente for trazer isso para o contexto do setor de energia elétrica, o que a gente vê principalmente é grande parte das empresas, sejam empresas que trabalham com a parte de geração de energia ou sejam empresas que trabalham com a parte de transmissão ou distribuição de energia, eles têm buscado a questão de digitalizar suas operações para trabalhar melhor com os dados, pensando em como que eles vão utilizar esses dados para a parte de gestão de ativos. Se a gente for verificar como que hoje os dados são tratados nos processos de desenvolvimento de projetos e operação, a gente nota que grande parte das informações que seriam úteis para uma operação desse sistema acaba sendo perdida ao longo do processo de construção. Então, hoje o que a gente vê é que há uma grande prioridade das empresas em pensar melhor tanto os processos de construção como os processos de gestão, pensando em como gerar e manter melhor esses ativos de rede, fazer uma melhor gestão dos ativos. E aí, quando a gente entra nas empresas, todas estão se falando ah, mas como que eu consigo começar esse processo, como que eu posso correr essa jornada de transformação digital para conseguir ter toda essa eficiência operacional no final. Autodesk, ela posiciona normalmente a questão da metodologia BIM, que já é de conhecimento do mercado, que se baseia em você digitalizar todo o processo de construção e realmente fazer o que a gente chama de construção virtual desse ativo, ainda durante as etapas de projeto. Então, a ideia é que com essa construção virtual e esse modelo BIM que a gente acaba criando, isso se torne uma espinha dorsal de todos os processos de transformação digital que você vai ter na empresa. Então, esse mesmo modelo pode ser utilizado nas etapas de planejamento, nas etapas de projeto, nas etapas de construção e depois nas etapas de operação. Então, a gente começa a ver no mercado questões como, por exemplo, o uso do GeoBIM, que é você localizar esse projeto dentro do contexto espacial, trazendo informações de GIS agregada, e também conceitos que a gente chama de Digital Twin, que é você ter esse ativo digital com as informações de operação associada a esse ativo para conseguir ter aí uma melhor operação desse ativo. E como o BIM pode ajudar também nessa etapa de manutenção e operação? Uma vez que você agrega as informações no modelo, as informações de manutenção, você consegue ter essa visão espacial, esse contexto espacial que pode ser utilizado para tomada de decisão na parte de manutenção e gestão de ativos, né? Além de tudo, você consegue fazer simulações também para... de quanto em quanto tempo você vai precisar fazer uma manutenção de algum equipamento, alguma linha e assim por diante. E também você pode analisar quais desses ativos ou quais dessas infraestruturas podem ser reaproveitadas ao longo do processo. Então, todo esse contexto espacial e tridimensional na parte de gestão de ativos permite que você tenha mais dados aí para fazer uma gestão de ativos mais eficiente, né? E aí, falando um pouquinho de como... ...essa jornada do BIM, dos diferentes setores hoje do mercado, né? A gente tem um... ...no sentido de você estimular, estimular o... ...tanto as empresas contratantes, as concessionárias, os projetistas a migrarem para essa metodologia, né? Então, a gente vê aí uma... ...uma... ...uma disseminação nessa metodologia no mercado e algumas datas marcos que hoje não afetam diretamente o setor de energia elétrica, mas moldam todo o mercado para se capacitar para poder disponibilizar tecnologias, projetos, tudo dentro dessa metodologia também para as empresas do setor de energia, né? Então, a gente, como datas marcos, a gente tem aí 2028, a questão de exigência para novos projetos desenvolvidos dentro da metodologia BIM, 2024, projetos e obra, e 2028 já puxando para essa questão da operação, tá? E tudo isso vindo com o objetivo de assegurar ganhos de produtividade, assegurar transparência, qualidade e redução de prazos, precisão de orçamentos e redução de ativos contratuais, né? E isso, a gente, com essa metodologia, o que a gente tem visto? Que isso tem impactado os diferentes setores, né? Então, a gente tem trabalhado na indústria tanto com empresas da esfera municipal e estadual, tanto com empresas de energia e telecom, empresas de saneamento, empresas de transporte e mobilidade, porque ela acaba sendo, esse conceito da metodologia BIM, ele acaba se aplicando a todos os setores, tá? Vou trazer um caso, um caso da parte de transmissão, antes de passar para o Heitor, que vai entrar mais nos casos de distribuição, tá? Então, um exemplo ilustrativo aqui de fora do Brasil que eu trouxe é o caso das empresas públicas de Medellín, né? Eles trabalham aí com diversos tipos de obras, né? Para a cidade de Medellín, e uma delas foi esse projeto da parte de desenvolvimento de subestações, né? Que se aplicam tanto aos setores de transmissão quanto de distribuição. E eles falam que justamente você adotar soluções BIM e GIS ajudam tanto na parte de concepção, considerando as restrições ambientais e reduzindo as incertezas nos estágios iniciais do projeto, como também ajuda depois aí na redução do tempo da parte de operação desse ativo, né? E aí, para explicar um pouquinho como que isso é feito, né? De forma bem abrangente, aqui eu trouxe o caso, por exemplo, da digitalização de uma subestação, onde, através de voos por drone ou de estações de escaneamento a laser, você consegue fazer o mapeamento de todo o ativo, nesse caso, uma subestação, mas poderia ser uma linha também envolvida. E aí, a partir da digitalização desse ativo, né? Trazendo essas informações da nuvem do ponto, você consegue criar o que a gente chama do gênero digital, né? Ou o modelo BIM, onde você vai começar a agregar as informações de operação nesse ativo, tá? Tudo isso cria um cenário, cria uma base de informações que depois vocês vão poder utilizar aí para prever, por exemplo, uma manutenção, uma troca de um disjuntor da subestação, pensar no planejamento dessa operação e numa programação dessa operação num contexto mais seguro, né? A gente sabe que grande parte desses ativos estão espalhados em locais mais distantes, de difícil acesso. Então, com isso, você consegue criar toda uma programação dessa operação de uma forma mais utilizada e mais tendo mais aí acesso aos dados que você vai precisar para isso. Nesse momento do vídeo, ele mostra também a questão de como que você compara o que está efetivamente instalado no local, né? Versus as informações do projeto. Então, também nessas etapas iniciais de projeto, desenvolvimento do projeto, propriamente dito, e instalação, né? Montagem dessa subestação, você consegue também usar dos artifícios aí do modelo. E aí eu passo, então, a palavra para o Heitor, que vai trazer uma visão também de como que hoje um grande desafio, que é a parte de colaboração em troca de informações entre todas as etapas do processo, pode ser otimizado através da metodologia BIM e das soluções de colaboração da Autodesk. Eu não te ouço. Não sei se os outros ouvem. Obrigado, Joyce. Consegue escutar agora? Consigo, sim. Toda palavra, toda a sua. Obrigado. Eu sempre gosto de assistir as apresentações da Joyce, porque ela traz o que existe aí de melhor dentro dos usuários Autodesk no mundo e é sempre um benchmark para a gente que trabalha dentro do setor elétrico e tem sempre o objetivo de alcançar realmente esse tipo de empreendimento utilizando todas as ferramentas e todos esses recursos, né? Então, eu vou trazer um pouco hoje para vocês, principalmente focado na parte de subestação de transmissão, de distribuição, como o fluxo de uso dessas ferramentas da Autodesk, elas podem ajudar dentro da necessidade específica, né? que a gente tem hoje dentro do setor elétrico como um todo, né? Geração, transmissão, distribuição, independente do que estivermos olhando, sempre vamos ter, basicamente, o mesmo tipo de necessidade, né? Até porque essa raiz de necessidade técnica, ela tem o mesmo ponto em comum e também compartilha, basicamente, do mesmo uso de ferramentas, né? Então, nessa perspectiva, eu queria trazer para vocês, inicialmente, antes de começar a falar do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de documentação, digitalização, um conceito aí de indústria 4.0 que a gente sempre está utilizando nas palestras de inovação, né? Porque é importante a gente configurar esse entendimento, né? De acreditar que também estamos inseridos, apesar da engenharia, ela sempre tem um descompasso em relação às demais áreas de atuação do mercado em termos de absorção de tecnologias voltada à parte de desenvolvimento de novos processos e desenvolvimento, principalmente de projetos, ainda assim, temos um destaque e um destaque muito grande na indústria 4.0, né? E o LCS disso tudo vai ser a parte do BIM, né? O Building Information Modeling, como vocês já sabem, já devem ter revisitado várias vezes esse tema, e acredito eu que também tenha sido um tema muito prospectado pelas empresas que nos assistem hoje, ele sempre vai tangenciar um pouco de cada recurso da indústria 4.0 que a gente entende, né? Até porque tudo que a gente faz evolui a um certo nível, está muito mais conectado, gera muito mais arquivos diferentes e extensores diferentes e a gente precisa saber como conectar tudo isso dentro de um ambiente de informações, né? Então, do ponto de vista de projeto, desenvolvimento de produtos, vamos dizer assim, na parte de design, temos as ferramentas que melhor conseguem entender esse ambiente complexo de informações, não só como importar e exportar, como também na parte de ambiente comum de dados, como a gente vai ver um pouco mais à frente, tem algumas ferramentas também que a gente pode utilizar e entender como esse universo fica cada vez mais rico à medida que a gente usa ele, né? Então, entendendo o que é que seria o BIM em uma maneira um pouco mais ampla, seria um conjunto ali de processos holísticos de criação e gerenciamento de informações para um recurso construído. Eu sempre gosto de começar a conversa mostrando essa imagem, essa figura, para desconectar um pouco da ideia que as pessoas normalmente têm associado de BIM ser software ou BIM muitas vezes até ser Revit, como nas primeiras apresentações talvez vocês tenham visto esse tipo de informação, né? Mas sim, um ambiente compartilhado de informação. E mesmo que você não tenha ferramentas muito avançadas dentro de casa, ainda utilize ferramentas de desenho em CAD 2D, por exemplo, a gente consegue sim já fazer um pré-BIM, vamos dizer assim, colocando a empresa dentro de um ambiente onde ela precisa gerir o principal produto que ela tem dentro, fora do ambiente de obra, que é a informação. E isso tem que ficar bem claro para todo mundo que estiver recebendo esse tipo de contato, independente de qual formato e qual extensão seja. Hoje, no arcabouço de ferramentas que a gente tem dentro da Autodesk, tanto para ferramentas de computadores como ferramentas web, conseguimos ler mais de 80 tipos de formatos diferentes e isso acaba não sendo mais um problema. Antigamente, a gente tinha muito essa dificuldade de interoperabilidade entre soluções. hoje isso já é uma questão um pouco ultrapassada. Então, eu sempre gosto de deixar esse convite para vocês para entender que existe um universo muito rico de recursos que a gente pode utilizar. E muitas vezes vocês até já têm isso dentro de casa e não conseguem explorar em pleno potencial. Então, qual é o desafio hoje a nível de setor elétrico, geração, transmissão, distribuição que a gente enfrenta nas empresas atualmente? A gente tem casos excepcionais, eu vou mostrar alguns casos bem interessantes aqui de uso de ferramentas BIM e os benefícios da adoção delas, mas também temos ainda um paradigma cultural. Qual é esse paradigma? Acredito que todos aqueles que estão nos assistindo já conseguiram conviver um pouco com esse universo de um pouco de CAD, um pouco de papel vegetal, particularmente alguns ativos um pouco mais antigos da nossa rede brasileira, do Sistema Interligado Nacional, ainda apresentam essa caracterização de papel vegetal na documentação técnica. Isso acaba tendo um certo nível de imprecisão, um nível de imprecisão que hoje a engenharia já não precisa considerar. A gente tem técnicas que a gente utiliza dia a dia no campo e acabam sendo muito mais precisas e muito mais objetivas para a nossa finalidade. E isso independente do meu nível de BIM que a gente pode chegar a ter, com muito pouco recurso eu consigo um nível de informação muito grande. Então essas duas imagens que eu trouxe para vocês são do mesmo empreendimento empreendimento que ele tem 73 anos de vida. Vai comemorar no final do ano agora 74 e ele já passou pela fase de papel vegetal, já passou pela fase de CAD 2D e a gente fez agora a próxima fase desse ativo utilizando aí o processo de nuvem de pontos. Então eu vou rapidamente mostrar para vocês também um pouco dessa nuvem. A Joyce mostrou uma aplicação lá da EPM, um case muito interessante, que ele basicamente viveu também esses mesmos passos que em particular estamos vivendo hoje também nesse empreendimento. Então eu tenho alguns retratos aqui de uma nuvem de pontos, uma nuvem que ela é feita através de um levantamento com um equipamento específico, um levantamento que muitas vezes ele não é muito caro de se obter no mercado e ele gera ali uma precisão muito interessante do meu ativo, principalmente sabendo que a grande parte dos meus ativos ali tem documentações bem defasadas em relação à atualidade. Então eu vou modificar aqui rapidamente só para mostrar para vocês uma das possibilidades de uso. Aqui eu estou dentro do Autodesk Recap Pro, uma ferramenta da Autodesk que ela pode ser adquirida tanto sozinha como dentro do conjunto do SE Collection, que é muito melhor, muito mais vantajoso, tem vários softwares dentro do mesmo pacote e eu consigo ver basicamente em qualquer região que eu quiser dentro dessa nuvem sem o risco de ter nenhum tipo aqui de indução ou choque elétrico que muitas vezes acaba acontecendo numa visita técnica ou até numa obra em si nessa área. Então a gente tem muita distância elétrica indesejável nesse tipo de ambiente e a gente tenta ali o máximo fazer a aquisição de ferramentas e as considerações de projeto de uma maneira muito dinâmica ali sem comprometer a nossa segurança. Então tudo isso são desafios que a gente vive normalmente dentro do setor elétrico como um todo. E uma vez que eu tenho essa nuvem essa aqui só para dar um exemplo conseguimos levantar ela ali em três dias de campo ela tem um certo peso não é todo computador que vai rodar mas também não precisa de uma coisa muito robusta para você colocar de fato ela para funcionar. Então é sempre interessante a gente abordar esse lado também muita gente fica com dúvida. E como é que eu faço uso dessa nuvem? Eu tanto posso usar a parte aqui de recursos para verificar distâncias como eu também posso jogar essa nuvem diretamente do Revit que eu acho que é até mais interessante para mostrar para vocês hoje aqui e ver algumas possibilidades dentro dela. Então mostrando aqui rapidamente eu tenho essa mesma nuvem dentro do Revit eu simplesmente anexei ela aqui e eu posso tirar alguns cortes dessa nuvem em tempo real percebo que ela é bem fluida ela é até mais fluida do que dentro do outro software e eu consigo observar com um nível de detalhe bem grande já um ativo como eu mostrei para vocês que ele começou no papel vegetal passou pelo CAD e hoje ele apresenta aí uma nova tecnologia em utilização. Então vou só repetir aqui um corte que eu pensei que é existente só para mostrar para vocês como funciona esse tipo de aquisição de dados e como tem um nível de precisão associado que às vezes é muito melhor do que a documentação que eu tenho. Então perceba que rapidamente eu consegui extrair aqui em poucos segundos o exemplo de uma fase desse transformador em particular. isso poderia ser tanto de um empreendimento na área de energia como na área de transmissão distribuição como na área de geração também e se eu comparar isso com o produto técnico que eu tenho muitas vezes em CAD eu vou encontrar desvios como é muito comum que a gente encontre em campo desvios em relação ao que foi feito conforme construído no as-built de um empreendimento. Então é uma forma até de auditar o que está certo ou errado antes de começar o meu processo e acreditem a gente encontra muita coisa várias patologias diferentes não é o caso em questão mas a gente consegue encontrar aí deformações em estruturas distâncias elétricas indesejadas tudo com base em uma simples análise de uma nuvem de pontos. Então assim tem um universo infinito aqui de possibilidades e com base nessa nuvem a gente começa a fazer a digitalização do ativo que a gente dentro do universo BIM chama isso de ESIS. Então vou voltar aqui para a apresentação mostrar que eu posso fazer alguns recortes como a gente fez um recorte rápido mostrando ali o que normalmente a gente encontraria no arranjo de equipamentos um arranjo físico mostrando posso separar isso por fase mostrar as três fases de uma maneira só fiz uma perspectiva em isometria para o transformador em questão que a gente estava analisando e tudo isso só com a nuvem de pontos eu não precisei modelar nada dentro do REF não precisei ter nenhum comando específico eu só fiz a aquisição dos dados em campo e estou mostrando para vocês possibilidades de utilização dela com duas ferramentas bem simples e práticas aí do universo Autodesk então mostrando aqui para vocês um pouco mais avançado esse é o nível em que o projeto se encontra a gente fez o ESISO como construído antes de começar a colocar esse projeto dentro aí do fluxo de projeto executivo então dessa forma a gente consegue ter uma auditoria do modelo muito mais precisa muito mais robusta e que vai servir aí como um insumo fundamental para a continuidade desse processo agora eu posso ter ali de acordo com a minha nuvem de pontos até 2 milímetros de precisão em relação à medida que eu estive em campo eu tenho ciência que esse tipo de coisa de fato acontece eu posso até fazer uma medição no campo mas não vai ser tão rica quanto ter essa nuvem de pontos aqui utilizando em reuniões utilizando em dúvidas técnicas diárias e quando você vive um processo desse com a nuvem de pontos você acaba utilizando ela praticamente todo santo dia então existem diversas formas que eu posso utilizar o BIM de maneira diferente na minha empresa eu achei muito interessante esse caso aqui de uma transmissora aonde eles fizeram o ESIS de várias subestações diferentes numa iniciativa interna deles tem uma lista de subestações que vão continuar sendo digitalizadas e tanto a nuvem de pontos como a modelagem do ESIS da subestação ficam disponíveis e integradas dentro de um sistema ArcGIS uma plataforma GIS disponível web para todos os funcionários da empresa acessarem informações pertinentes ao ativo eu tenho até o cadastro da linha de fácil de fácil aquisição dentro desse modelo também então por exemplo se eu sou uma distribuidora que tenho diversas subestações na minha malha eu posso fazer esse cadastro muito mais fiel e toda vez que eu precisar ampliar o ativo eu tenho uma base riquíssima de dados que eu posso utilizar como referência então dentro de um ambiente web eu também posso colocar além do modelo também a nuvem de pontos e isso ficar de uma maneira ali bem interessante convergindo muito bem com a realidade então isso é só um tipo de possibilidade de usos que a gente pode ter e não são necessariamente usos ferramentais de design não são necessariamente usos de projeto isso daqui às vezes eu posso até pular essa fase de desenvolvimento de projeto na minha empresa porque eu sei que ter esses ativos nessa maneira é muito mais rico para mim em um contexto como um todo então isso vai de caso a caso de cada empresa de geração distribuição você configura a necessidade que você quer e a gente consegue criar artifícios para chegar nesse objetivo isso tudo é feito como a gente vai ver mais na frente de uma forma bem organizada mas o mais importante é você saber aonde você quer chegar e a gente ajuda você a chegar lá então eu trouxe aqui também alguns outros exemplos de subestações que já foram desenvolvidas também algumas minhas algumas outras que eu vivi em outras empresas e o universo dentro do Brasil acaba ficando cada dia mais rico de casos como esses que eu estou mostrando aqui na tela então mostrando rapidamente que isso também não só acontece na parte de subestações de pátio acima do 69 acima ali do 34,5 a gente também tem isso dentro de subestações abrigadas muitas vezes as distribuidoras tem uma necessidade também de fazer a padronização das suas subestações abrigadas 34,5 13,8 para baixo as subestações de impostos muitas vezes é para colocar isso à disponibilidade de quem vai acessar a rede dela utilizando um padrão de instalação como a gente tem nos manuais das distribuidoras também ou se ela quer também padronizar o tipo de projeto que ela vai viver dentro da própria malha dela tudo isso é possível a gente vai criar como por exemplo um template que ele está sendo representado aqui na tela todos esses equipamentos todos os principais tipos de possibilidades de execução dentro de uma subestação abrigada a gente faz um pré-cadastro utilizando a especificação técnica da distribuidora e ela fica aí com esse tipo de produto que ela pode replicar para qualquer tipo de necessidade dela então uma vez que eu tenho a documentação técnica garantida do meu fabricante seja ele do TP do TC as chaves os disjuntores qualquer tipo de suporte isolador a gente faz um cadastro disso faz a organização de acordo com a necessidade específica do cliente e disponibiliza para que seja tanto de uso interno como de uso da forma que o cliente melhor acreditar mas tudo isso obviamente dentro de um processo mapeado e bem planejado trouxe também aqui um modelo para mostrar para vocês como o processo é bem dinâmico isso pode ser escaneado em qualquer celular via o processo de QR Code usando a câmera vocês vão ter acesso exatamente a esse modelo que eu vou mostrar aqui em tempo real quem não conseguiu fazer isso agora depois eu disponibilizo o link para poder acessar então aqui só mostrando a outra plataforma bem rápida da Autodesk o Autodesk Viewer de uso gratuito para todo e qualquer profissional ou empresa que tenha acesso a uma conta Autodesk é só fazer o cadastro no site ele é bem simples você carrega os arquivos pode ser até DWG que ele vai ler também aqui PDF ele lê também e nesse caso a gente fez o upload de um arquivo proprietário RVT de uma subestação que é uma subestação dentro de uma malha de uma distribuidora para uso industrial então dentro dela eu posso ter diversos usos do meu modelo obviamente cada caso é um caso nesse caso ele queria ver alguns usos mais simplificados do modelo mas eu também posso ter uma riqueza de detalhes com base nesse modelo então isso é muito customizável a depender da necessidade que o cliente quer se a gente quer simplesmente ter um projeto conceitual para fazer uma quantificação e entender quanto custa expandir determinado trecho da minha malha em relação aos ativos que eu tenho eu consigo ter toda essa lista de requisitos muito rápido dentro do Revit então é mais uma vez como eu disse é uma das possibilidades dentro desse universo o importante é que você saiba muito bem o que você quer e a gente consegue ajudar a alcançar esse objetivo então vou correr mais um pouquinho na apresentação além disso para o pessoal de infraestrutura de civil que tem que está participando da reunião com a gente também pouca gente conhece mas desde o Autodesk desde o Autodesk Revit 22 2022 na versão a gente tem recursos da parte de armadura muito mais evoluído do que nas outras versões então agora por exemplo eu posso através de uma forma fazer a distribuição da minha ferragem de uma maneira muito mais dinâmica uma vez que eu configuro todo esse template e ele atualiza em tempo real a minha tabela aqui de ferro então posso mudar o ferro mudar o espaçamento entre um vergalhão e outro fazer modificações nessas condições aqui de distribuição da ferragem então tudo isso é uma ferramenta automática da plataforma que dá uma certa performance caso eu queira fazer uma auditoria ali dentro de uma base que foi calculada de uma subestação ou alguma aplicação específica isso também não só acontece para a parte de subestações obviamente para qualquer tipo de ferragem que eu tiver uma forma desenvolvida eu consigo utilizar esse recurso e eu tenho uma codificação aqui de uma maneira bem precisa a ferramenta ela dá essa possibilidade para a gente e assim eu consigo explorar vários e vários problemas antes que eles aconteçam de fato em campo a ideia sempre de utilizar o BIM utilizar ferramentas paramétricas e modelos virtuais é antecipar possibilidades de problemas dentro do ambiente de campo uma vez que eu antecipo esse projeto consigo corrigir e repassar isso a tempo antes que seja executado em obra e que vai me gerar um retrabalho e um aumento do custo total do empreendimento um outro ponto que eu também queria apresentar para vocês hoje aqui é a parte do Autodesk Construction Cloud e muita gente já ouviu falar mas ainda não teve talvez uma oportunidade de entrar desse universo fica aqui meu convite também tá pessoal qualquer usuário que seja da Autodesk ele pode ter uma demonstração gratuita de todas as ferramentas do Construction Cloud desde que ele entre e faça o cadastro lá pelo site e eu acredito que são 30 dias ali que ele vai ter acesso a explorar as ferramentas é um universo de ferramentas a gente poderia passar aqui pelo menos dois dias falando sem parar das possibilidades mas hoje eu trouxe aqui alguns casos para a gente conversar sobre o Autodesk Docs muita gente até tem acesso ao Autodesk Docs e não sabe muitas vezes quando você adquire um produto da Autodesk como por exemplo o SC Collection ele te dá acesso ao Docs de maneira gratuita já vem com o pacote na verdade não é que seja gratuito vem com o pacote e ele tem ali recursos muito interessantes eu vou mostrar alguns apenas aqui para vocês o intuito é convidar vocês a descobrirem esse universo tão rico da Autodesk então dentro do Docs eu tenho uma figura que é muito parecida com um ambiente de repositório web assim como o OneDrive o Google Drive o Dropbox onde eu posso criar minha estrutura de pastas criar a forma onde eu vou organizar gerir meu projeto muitas vezes as empresas tem essa classificação interna dentro de um banco de dados próprio que é compartilhado com o team e a gente acaba até espelhando um pouco desse processo só que aqui tem uma infinidade de recursos muito superiores que valem muito mais a pena eu colocar esses processos tanto internos ou como um acessante um cliente externo que possa também interagir e garantir que esse ambiente fique rico o suficiente que eu quero revisitando o que a gente conversou logo no início da apresentação eu falei para vocês sobre a possibilidade de a gente colocar muita informação dentro desse ambiente e a ideia é justamente essa é concentrar toda e qualquer informação do contrato vamos dizer assim ou do processo que pode ser também um processo interno dentro desse ambiente e dentro dele eu posso criar fluxos de revisões para fazer aprovações tanto internas como externas e envolver outras pessoas que também tenham autodesk dogs nesse caso eu estou trazendo um empreendimento do qual eu participo eu vivo atualmente desenvolvendo esse projeto ele assim como está marcado tem comentários tem aprovações tem análises que precisam de correção e a gente faz todos esses markups dentro de uma ferramenta web que ele vai controlando por data por dia eu sei quem visualizou quando visualizou tem um mapeamento absoluto de tudo que foi feito e de todas as informações que foram postadas inclusive eu posso até versionar e comparar versões dentro desse ambiente e o que é interessante para uma empresa que tem um fluxo de engenharia onde eu tenho um projetista A que desenvolve o produto eu tenho um líder técnico B que ele analisa o que foi desenvolvido e tem aquela seção de comentários e tal e para a gente não precisar colocar isso dentro de um papel por exemplo a gente pode criar um fluxo no Docs para fazer essa aprovação interna antes de um envio para o cliente muito mais à frente quando a gente estiver utilizando modelos em RVT em IFC um uso BIM um pouco mais evoluído a gente utiliza também o ambiente do Docs que ele é a plataforma base do ACC para fazer toda a conversa dos modelos em si e fazer toda a verificação então dentro desse ambiente do Docs eu consigo fazer esses comentários eu consigo dividir por datas separar por cores por pessoas e análise fica muito mais complexa e muito mais dinâmica para que eu consiga ter todo o mapeamento então em uma reunião rápida eu posso deixar tudo anotado lá naquele ambiente e todas as pessoas que tiverem acesso ao Docs elas vão ter também acesso a essa informação a gente pode até classificar quem tem acesso a que tipo de informação ou edição ou até mesmo remover um arquivo que esteja lá dentro das pastas do Docs então eu posso também no Docs criar um fluxo de revisão como eu falei para vocês para fazer uma aprovação interna ou externa nesse caso em questão que eu mostrei para vocês o cliente final ele fez um fluxo que ele aprova dentro do próprio Autodesk Docs a documentação que a gente envia para ele ou seja ele não tem uma plataforma terceira como é muito difundido no mercado tem várias plataformas excelentes que fazem esse trabalho em PDF em DWG também mas aqui eu tenho uma plataforma gratuita da Autodesk para algumas licenças como eu falei o exemplo da SC Collection que já me permitem criar esse meu próprio fluxo padronizado e com uma riqueza de fluxo de possibilidades bem incrível então eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui tem uma forma de cadastrar e eu vou mostrar para vocês como é dentro dessa plataforma em si então aqui eu tenho uma árvore onde eu vou ter todos os produtos cadastrados de acordo com a necessidade do cliente eu tenho a área de revisões como eu mostrei para vocês que eu posso fazer esses markups e tenho também aqui meu ambiente de configuração onde eu posso criar um fluxo escolher quantas etapas esse fluxo vai ter se vai ser 1, 2, 3, 4 posso fazer etapas com grupos separados de análise dependendo da complexidade do tipo de projeto que eu tenho de análise então cada etapa dessa vão ter pessoas que vão ser convidadas convocadas a fazer a sua seu comentário ou a sua ciência do processo e eu vou também colocar datas de uma maneira bem dinâmica aqui tá pessoal esse daqui a gente consegue construir um fluxo em menos de 5 minutos e dizendo quantos por exemplo revisores eu tenho para a liberação daquele produto eu posso colocar aqui 10 pessoas para analisar o produto e apenas de 2 duas verificações ou seja dois ok duas análises emitidas para que esse produto vá para uma próxima etapa e que etapa seria essa seria aprovado rejeitado aprovado comentários e se ele for aprovado ou se houver uma conclusão dessa atividade eu também posso redirecionar aqui automaticamente tanto para uma outra pasta do empreendimento como também os recursos mais avançados que a gente tem na plataforma para campo ou seja se eu quero que só quem tá na obra enxergue os documentos aprovados eu utilizo isso daqui o documento a partir do momento que tiver aprovado isso pode ser uma aprovação interna por exemplo eu tenho um processo de engenharia que a minha própria equipe desenvolve o projeto minha própria equipe de campo desenvolve a obra então uma vez que o projeto tá consolidado internamente ou já teve o aval do cliente final eu posso colocar aqui o status de ok e essa documentação vai para campo ou seja eu não preciso estar encaminhando e-mails para os responsáveis aí receberem as notificações quando o documento vai estar aprovado ou não se ele cumpriu esse fluxo ele teve a aprovação unilateral das pessoas que foram convocadas para revisar ele já vai automaticamente para campo e a pessoa tem todo o histórico ali de comentários do que é que modificou da versão A para a versão B ele vai ter a documentação final e vai poder executar perfeitamente com base na documentação mais atualizada possível lembrando que o mais importante do processo todo não só de projeto mas de engenharia é que eu tenha um registro sólido de informação e que eu consiga caso necessário auditar isso e entender o que é que levou de um projeto A se tornar um projeto X já depois de talvez 20 revisões por exemplo e ali eu vou ter todo o histórico todas as datas todos os responsáveis que foram envolvidos para chegar naquela solução final e lembrando pessoal eu posso ter isso tanto dentro da minha documentação em RVT a parte de modelos BIM como também em um fluxo 2D CAD eu posso colocar isso só com base em PDF então é uma ferramenta que dá ali uma possibilidade incrível e uma vez que você entra numa ferramenta como essa você acaba abraçando aí as outras possibilidades dentro desse universo porque a gente está querendo falar aqui de inovação de trazer para um ponto o que a gente desenvolve hoje com mais tecnologia não adianta mais a gente estar limitado àquela figura do e-mail então voltando aqui para a apresentação eu gosto muito de trazer essa imagem porque ela ajuda a esclarecer um fluxo que é comumente vivido pelas empresas que fluxo é esse? eu tenho diversos stakeholders envolvidos no meu processo que ficam compartilhando informação entre si de uma maneira cruzada que muitas vezes nem todo mundo está ciente e muitas vezes a gente até encaminha aquele e-mail para uma pessoa da nossa equipe para seu conhecimento e ela vai ter acesso àquela informação àquele histórico de e-mails mas lembrando histórico de e-mail isso não está disponibilizado para todo mundo que está vivendo aquele projeto quando eu coloco essas informações esses registros esses arquivos dentro de um ambiente como de dados como o caso do docs que eu mostrei para vocês eu não preciso estar rebuscando e-mails antigos e-mails de um ano atrás para projetos de grande porte por exemplo se eu sei que está tudo registrado em um ambiente que com poucos cliques eu consigo observar aquelas informações ali em um nível de complexidade bem sofisticado então a ideia que eu queria mostrar para vocês são as possibilidades de utilizar esse tipo de ferramenta e isso é apenas um dos usos do BIM que eu posso ter na minha empresa toda aquela parte de modelagem que eu mostrei para vocês de famílias aquilo dali tudo são algumas possibilidades de uso de ferramentas mas que se convertem em informação informação é o meu principal ativo em qualquer área que eu estou executando e principalmente na engenharia é com informação que eu consigo muitas vezes até mesmo ser um projeto atualizado em campo fazer a execução correta do serviço porque eu sei que aquela informação é firme às vezes você coloca dentro do e-mail informação que ela vai ser pertinente até para uma etapa de as-built visto que não teve tempo de revisar no projeto então assim só queria destacar para vocês que quando a gente fala sobre BIM o fluxo mais importante não é modelo o fluxo mais importante é informação e por isso que queria apresentar dessa forma aí para vocês entenderem mais algumas possibilidades de uso do BIM então no final quando eu falo em BIM eu vou ter por consequência um modelo virtual criado esse modelo virtual ele representa visualmente tridimensionalmente as vontades e as informações quando unificadas e consolidadas elas geram dentro de empreendimento e o que é que significa então estar fazendo um modelo em BIM o que é que significa então estar utilizando ferramentas um pouco mais complexas significa que com base nas informações que foram trocadas sejam elas visuais ou não eu vou gerar um modelo vamos dizer assim digital que ele vai simular exatamente a etapa de construção física do meu ativo então uma vez que eu consigo fazer isso antes de rodar em campo eu tenho ciência que eu vivi esses passos em ambiente de escritório e eu vou conseguir reduzir ali mitigar diversos problemas que podem acontecer em campo obviamente se isso tudo respeitar um planejamento respeitar uma sequência de eventos que ela tem que ser muito bem planejada para combater as dores que você tem mapeado na sua empresa independente de quais sejam as dores existem formas diferentes de tratá-las e nem sempre eu ter a ferramenta mais robusta a solução mais completa vai mitigar todas as minhas dores se eu focar em mitigar minhas dores desde o início desse processo por exemplo eu consigo ser muito mais objetivo muito mais rápido e qualquer tipo de transformação digital acontece de uma maneira energética animada e todos os colaboradores desenvolvidos vão estar felizes por estar participando porque eles estão reduzindo a quantidade de horas que eles desprendem para confirmar alguma informação por exemplo então é isso que eu gosto de deixar claro que tudo vai muito de acordo com a sua necessidade específica às vezes a necessidade de uma empresa só de construção conseguir auditar modelos como esse conseguir visualizar possíveis ampliações daquele ativo para jogar uma proposta comercial na praça com base num planejamento vamos dizer assim que eu posso fazer também a partir de uma modelagem mas esse não seria vamos dizer assim o uso para outras empresas que desenvolvem projeto e desenvolvem obra também então cada caso tem que ser estudado e como eu mostrei para vocês uma das formas que eu até posso disponibilizar para outras pessoas seria também através do Autodesk Viewer digamos que o meu cliente ele não tem o nível de tecnologia que eu tenho mas eu vou lá crio um Autodesk Viewer disponibilizo para ele aquele arquivo e ele vai ver tanto o modelo 3D como todas as pranchas associadas ao meu projeto e ele vai ter também essa transformação digital na empresa dele mesmo se ele ter o mesmo nível de tecnologia e processos que eu tenho é mais uma forma que eu tenho de me comunicar com esse meu cliente então assim lembrar também que a gente está utilizando aqui apenas alguns usos das soluções Autodesk como eu falei existe uma infinidade de outros recursos que vão ficar para os próximos encontros aqui da Brassoft de também trazer esse tipo de conteúdo para vocês tem recursos que são muito interessantes eu não preciso por exemplo fazer auditorias e Clash Detection dentro de um ambiente de software eu posso fazer isso automatizado dentro de um ambiente de nuvem e é muito mais rápido do que está por exemplo para os que já conhecem as ferramentas utilizando o Nevesworks para fazer Clashes e Reports frequentemente uma vez que eu tenho isso de maneira automática dentro do Mod Coordinator do Beam Collaborate então assim são formas que você tem de planejar a sua implantação a sua estratégia com software para otimizar seus recursos internos porque hoje o que a gente menos tem é tempo para alcançar a quantidade de informações que a gente precisa representar no dia a dia de engenharia então certo gostei do que a gente viu hoje onde seria por onde começar onde seria interessante a gente começar a abordar esse tipo de conteúdo dentro da minha empresa então temos todo um ciclo de implantação de rituais que a gente precisa de fato viver e passar por eles ter a conscientização coletiva do time desde entender quais são as fases de um empreendimento que eu participo se ele é do tipo Brownfield se ele é do tipo Greenfield entender quais são os objetivos da minha empresa a nível corporativo o que é que é estratégico eu preciso de um OEM com base nesse modelo eu preciso apenas encantar um cliente eu só quero melhorar um processo interno de controle de qualidade de auditoria ou quero revisar ou reduzir os problemas que aparecem para campo tudo isso eu posso estabelecer essas metas definir equipes para cada tipo de função definir papéis e responsabilidades para cada pessoa dessa equipe entender quais são os casos de usos e processos BIM no próximo slide eu vou mostrar isso com um pouco mais de objetividade para vocês desenvolver um projeto piloto para estressar todos esses pontos que a gente ensaiou e que a gente criou procedimentos para que eles vão me dar acesso a várias informações eu vou ter uma série de possibilidades com ele muito mais além do que só o uso inicial mas a gente sempre gosta de focar nos principais usos que a gente estabeleceu como meta então para isso eu também preciso de infraestrutura e tecnologia cada tipo de empresa diferente vai ter uma necessidade de hardware diferente uma necessidade de software diferente não é só chegar e comprando um tipo de licença padrão para todos os funcionários que vão viver essa disciplina ou viver aquele tipo de empreendimento existe uma forma de você otimizar esse tipo de coisa nem todo mundo precisa ter acesso às licenças mais caras alguns precisam ter apenas acesso a licenças web então a gente consegue aí otimizar essa questão de precificação muito legal para todo mundo que entra em contato com a gente então a gente garante a interoperabilidade dos processos internos da empresa e principalmente mantendo o padrão de comunicação que a empresa tem dos funcionários entre si vai muito de fluxo a fluxo da transmissora distribuidora ou da empresa que tem os seus projetos internos fazer esse casamento correto entre os times obviamente que isso vai muito em relação a que tipo de uso eu quero ter na minha transformação digital então trazendo aqui alguns usos para vocês o professor Succar que é um dos maiores entusiastas do tema ele relata ali pelo menos 100 usos diretos do BIM normalmente eu costumo indicar para empresas que tem um nível de maturidade BIM baixo apenas os primeiros usos usos mais simples de documentação detalhamento para que a gente consiga de fato entrar nesse universo as pessoas tenham consciência de que é um processo de melhoria contínua e tem muita ferramenta que a gente também não precisa nem visitar desde que a gente crie um fluxo ali que a gente brinca até de arroz com feijão e seja bem objetivo em relação ao tema que a gente quer utilizar ao longo do processo de implantação mas depois que eu tenho um modelo sólido eu posso utilizar ele também para fazer outros usos e outras possibilidades e colocar isso dentro do meu roadmap então normalmente no roadmap de implantação a gente estuda ali a infraestrutura necessária tanto do ponto de vista de hardware caso a empresa tenha a necessidade de infraestrutura de TI também a parte de rede servidores é possível também fazer esse estudo a gente vai fazer também o estudo da parte de software quantas pessoas da equipe que profissional precisa utilizar que tipo de software específico para que disciplina acontece em treinamentos também em etapas mais avançadas a confecção da alma do processo que é o plano de execução BIM onde vai guiar todo o meu ritual ali de técnicas que vão ser desenvolvidas da coisa BIM em si para quem é da área de energia a gente fala muito sobre o work statement o work statement ele é praticamente a mesma coisa do plano de execução BIM no universo BIM a gente faz um work statement do BIM vamos dizer assim e é a partir dele que eu vou definir tudo que eu vou seguir de usos do BIM então ainda no processo da implantação a gente entende quais são os processos que a empresa vive que tipo de pessoa faz que tipo de atividade a gente integra elas mostra as boas práticas o intuito não é tirar as práticas comuns da empresa o intuito é sempre apresentar novas possibilidades e a empresa vai acabar decidindo se ela adota ou não aquele tipo de processo com base em boas práticas assim como é em qualquer coisa na área de gestão a gente tem um manual de boas práticas cada empresa entende e coloca em uso aquilo que julga necessário então normalmente em uma etapa de implantação a gente faz um projeto piloto coloca as pessoas que estão participando para colocar também a mão na massa é uma dinâmica muito interessante muito energética excelentes reflexões aparecem nessa fase até para a gente aqui da Brice Software que já está um pouco mais acostumado mas sempre aparecem novas possibilidades de uso novas possibilidades de uso do modelo de uso da ferramenta a gente sempre aprende muito nessa troca e no final todo mundo sai conhecendo muito mais recentemente na Brice Software estamos vivendo aí casos bem interessantes e que a energia tem sido muito legal e é sempre um aprendizado e que vai sendo somado a cada cliente que passa e troca esse conhecimento com a gente e depois que a gente vive esse processo do projeto piloto a gente revisita os procedimentos consolida os processos que a gente estudou lá no início que a gente desenhou vê se de fato funciona se não funciona a gente corrige consolida também um B-mandate que é basicamente o core institucional da coisa BIM ele é diferente do plano de execução BIM é um documento que ele é mais institucional o B-mandate ele não vai ser específico para cada subestação por exemplo ele vai ser específico para a empresa e dos objetivos gerais que a empresa tem dentro do roadmap de implantação geral então uma vez que eu tenho esse processo como um todo eu consigo garantir que a minha implantação sempre esteja nesse caminho e os próximos passos vai depender muito de cada tipo de cliente e cada tipo de necessidade então em resumo já para fazer o fechamento e abrir para a parte de perguntas qual seria o nosso papel dentro dessa parte de implantação a gente gosta muito de dizer que ajudamos você a ir mais rápido e mais longe como assim o processo de aprendizado de qualquer tipo de novo conhecimento ele passa por etapas que são classificadas por diversos estudiosos na área e a gente tem a parte de choque negação frustração depressão quando você tem o primeiro contato com o conhecimento você se bota a prova e acaba que você entende ali que realmente a coisa não era tão simples quanto você imaginava então o que a gente faz a gente costuma dar uma velocidade nas etapas ruins do processo para que vocês vivam melhor a parte boa do processo a parte que gera reflexões que dá o ânimo na casa é muito difícil você colocar uma cultura de inovação dentro de qualquer tipo de empresa seja uma empresa com muitos jovens ou com pessoas já mais experientes e que tem a sua forma de contribuir de maneira decisiva e estratégica então tudo isso tem que ser estudado e planejado com calma para que de fato as coisas aconteçam então a gente tem a curva de conhecimento que é bem característica isso daqui acontece muito eu já vivi esse processo várias vezes em empresas diferentes e em particular eu vivi muito isso desde 2018 quando eu comecei a fazer as primeiras subestações dentro de modelagem no Reft e depois um pouco mais avançado no Beam onde você tem aquela falsa expectativa que você tem o conhecimento de fato e você vai se aprofundando nos softwares na dinâmica você vai entendendo que é mais complicado sim chega um ponto que quando você tem uma certa literatura e uma certa vivência você fala poxa realmente eu não sei nada isso daqui é muito complicado eu vou precisar de muitas horas para chegar e evoluir nesse processo e agora começa a fazer sentido as coisas porque você vai entendendo o que de fato funciona o que de fato não funciona até onde você pode ir eu gosto de dizer que é o limite da sua competência e a tendência nossa é sempre aumentar esse limite para que a gente consiga gerar mais valor ao longo do tempo do nosso processo como profissionais dentro da área que a gente atua então eu gosto muito dessa frase aqui do Ayrton Senna eu sou um grande fã na adversidade uns desistem enquanto outros batem recorde então pessoal era mais ou menos isso que a gente queria apresentar para vocês quem tiver alguma dúvida alguma pergunta fique à vontade para fazer perfeito Heitor nós já temos algumas perguntas aqui a primeira delas é se vocês terão acesso a essa apresentação pessoal essa apresentação foi gravada e em breve vocês terão acesso a essa apresentação nas mídias digitais da Brasoft tá bom e Heitor o Douglas Caldeira ele perguntou como conseguir acesso a biblioteca de equipamento dos fornecedores ele perguntou se Autodesk já tem perfeito excelente pergunta Douglas na verdade não existe essa biblioteca a gente cria a parte boa que eu posso dizer para você é que não é difícil criar uma biblioteca para ser utilizada de projeto é um processo trabalhoso e muitas vezes a melhor forma é que a gente consiga desenvolver isso junto com a necessidade específica do cliente então não existe biblioteca nenhum fabricante fornece até porque fabricante de equipamentos como por exemplo de transformadores sem querer citar nenhum específico eles utilizam ferramentas de engenharia ferramentas CAI de engenharia assistida para o computador para poder fazer uma análise térmica elétrica eletromagnética ali das partes ativas do transformador então dessa forma o máximo que ele pode gerar um IFC e eu vou dizer para você que os testes que eu fiz com alguns fabricantes e equipamentos aqui do Brasil não deram bons resultados então não existe essa biblioteca a gente sempre tem que criar perfeito o Douglas Caldeira também perguntou se nós poderíamos disponibilizar arquivos de subestações modeladas infelizmente não a grande maioria do conteúdo que eu apresentei aqui hoje são de empresas específicas que realmente disponibilizaram o case para a gente fazer a apresentação e normalmente o que a gente recomenda é que caso você tenha uma demanda específica você procure bons profissionais para dar um apoio nesse tipo é um pouco difícil de encontrar via contatos tradicionais mas eu recomendo você procure bastante nas redes sociais profissionais que você vai achar com certeza uma pessoa para ajudar você ou então caso você tenha necessidade e a gente da Brassoft aqui também pode ajudar você nisso perfeito perfeito bom por enquanto é só isso de perguntas pessoal fiquem à vontade para nos contactar após essa live gostaria de agradecer aqui a todos os presentes e também agradecer a excelente apresentação da Joyce e do Heitor pessoal o time Brassoft e o time Autodesk fica à disposição de todos vocês espero vocês em nossas próximas lives um grande abraço e um excelente fim de tarde a todos obrigado pessoal obrigado pessoal obrigado pelo convite e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço